A Polícia Civil de São Paulo deflagrou nesta quinta-feira a operação Efeito Colateral contra as fraudes milionárias em planos de saúde. Os investigados montaram clínicas fantasmas, com as quais contrataram serviços das operadoras. Os sócios também figuram como beneficiários e, dessa forma, conseguiam forjar pedidos médicos e resultados de exames para, posteriormente, pedir reembolsos de procedimentos que não existiam. Só um desses planos, ou melhor, só uma destas armações contra os planos, informou que os pedidos fraudulentos contra a empresa chegaram a 5 milhões de reais. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos alvos da Zona Leste, Norte e Sul da capital paulista. De acordo com a Associação Brasileira de Planos de Saúde, Fraudes contra estas empresas custaram 10 bilhões de reais às operadoras em 2023. Mais uma vez, parabéns ao belo trabalho da Polícia Civil, ao Ministério Público de São Paulo, ao secretário de RIT, ao procurador-geral Paulo Sérgio Oliveira Costa. Parabéns, esse é um trabalho importante. Leandro, se continuar nesse ritmo de fraudes, entre desperdício e fraudes, sangram os planos de saúde em 20 bilhões de reais. Desse jeito, o SUS vai se tornar a única opção da população. É preciso, sim, se nós queremos ter preços acessíveis, combater essas máfias que são médicos, que vêm como encomunados, muitas vezes receitam falsamente, fazem relatórios falsos, aí, através de uma liminar judicial, o Poder Público é obrigado a comprar o medicamento, ou o Seguro Saúde também é obrigado a cobrir um plano que não cobriria, porque não existe, e tratam um falso doente. E todos se locupletam. Que dificuldade, Leandro Ferreira. Capês, olha, você foi muito bem aí em dizer o seguinte, isso, no fundo, prejudica a todos nós. Prejudica os clientes dessas operadoras, porque, afinal de contas, o custo está sendo repassado a todos. Prejudica a economia pública. E vou te dizer mais, prejudica o próprio SUS. Porque todo o dinheiro gasto em plano de saúde no Brasil é deduzível do imposto de renda se pagar. Então, se as pessoas estão deduzindo esses valores, elas estão ganhando em cima do SUS. Pega esse valor de 10 bilhões, aplica 27,5%, que é a faixa de renda em que o pessoal que paga imposto de renda está. Esse é o dinheiro que deixou de entrar nos cofres públicos. Desse dinheiro, a depender de onde você está, 18% tem que obrigatoriamente ir para a saúde. Ou seja, no final das contas, está prejudicando toda a economia pública, todo o sistema de saúde. Hoje, a gente se tornou uma sociedade literalmente menos saudável com essa ação dessa gangue. Exatamente. Meu querido Diego Tavares, os planos de saúde são uma alternativa. Você tem acesso ao sistema de saúde privado e tem o sistema de saúde público. O sistema de saúde público, sozinho, o SUS... E não é ruim, é um bom atendimento do SUS. Sozinho, ele não dá conta de suprir toda essa demanda que é feita na área da saúde. Agora, estas fraudes, se somar o desperdício e estas fraudes praticadas, o prejuízo monta 20 bilhões de reais. E com 20 bilhões de reais, realmente, o custo do seguro vai lá para cima. São fraudadores inescrupulosos. Bom, primeiro, Capês, também registro aqui os meus parabéns à Polícia Civil e todas as forças de segurança pública do Estado por essa operação. É sempre bom ver a polícia desbaratando organizações criminosas sem disparar um único tiro. Então, traz à tona toda aquela questão do combate ao crime organizado de uma forma inteligente, se valendo de tecnologia. Ficam aqui registrados os meus parabéns às nossas forças de segurança pública. Segundo lugar, infelizmente, o Brasil é o país da fraude. Aqui tudo cabe, tudo tem uma fraude. Todo setor, quando se investiga a fundo, se descobre que existe ali um cambalacho. Curiosamente, está explicando uma notícia que eu me lembro que nós repercutimos aqui no Linha de Frente, salvo engano, em maio desse ano, que foi a questão das rescisões unilaterais dos planos de saúde. É claro, as operadoras de planos de saúde são empresas que lucram muito no Brasil e muitas vezes cometem, sim, irregularidades. Mas empresas operadoras de planos de saúde também não são casos de caridade. Elas buscam, elas visam, sim, o lucro. E quando nós temos um volume gigantesco de fraude no mercado, Leandro aqui disse muito bem, isso se converte em prejuízo no balanço da empresa, que é repassado posteriormente ao mercado consumidor. Então, se muitas pessoas ficam, que pagam por anos o seu plano de saúde, têm, às vezes, o seu contrato rescindido, têm um procedimento cirúrgico negado, têm um tratamento negado pela operadora do plano, é em razão desse tipo de vagabundo que faz esse tipo de coisa, que comete esse tipo de crime contra as operadoras de plano de saúde. Claro, fragilizando as empresas, isso tudo é repassado, infelizmente. Mas ficam aqui, novamente, os meus parabéns à Polícia Civil, que desbaratou essa quadrilha, que praticava essa fraude tão horrenda, que tem consequências tão nefastas, como o Leandro Ferreira disse muito bem aqui. Ana Beatriz Vires. Não, sabe o que eu queria comentar aqui? Que existe toda uma extensão dessas consequências que, às vezes, as pessoas que estão nos assistindo não têm noção, né? Eu sou advogada e, vira e mexe, as pessoas trazem problemas com planos de saúde lá para o escritório. Teve uma vez que eu fui falar com um juiz e o juiz me falou exatamente isso. Ele falou, eu não tenho dado mais liminar aqui no meu cartório, na minha vara, porque normalmente é fraude. Ou seja, a própria estrutura de como a saúde privada no Brasil tem se colocado ultimamente faz com que aquele que efetivamente tenha o direito não consiga obter aquilo que ele precisa por conta dessas fraudes. Não é só o dinheiro que deixa de entrar para os cofres públicos, não é só o dinheiro, não é só a, vamos dizer assim, a solidez financeira das operadoras de planos de saúde, mas os próprios beneficiários, aquelas pessoas que pagam aquelas quantias absurdas todo mês a título de plano de saúde, muitas vezes não conseguem utilizar esse plano de saúde da maneira esperada por conta de fraudes como essas que estão sendo noticiadas. As pessoas passam a desacreditar quando a outra fala que está doente. A que ponto de doença nós chegamos? Que você não consegue nem utilizar um plano pelo qual você paga porque tem alguém que está usando ele de forma indevida. Maria de Carlin. Olha, eu vou pegar um pouco da fala da Ana e relembrar aqui que a gente iniciou esse programa falando justamente de corrupção, de crime, crime organizado, inserido dentro da administração pública e faço uma associação a esse caso que a gente está vendo aqui. A corrupção, a fraude, ela é endêmica à nossa sociedade, infelizmente, independentemente do setor e da área. Então é um problema que a gente tem que combater dentro do berço da educação, da ética. Parece o Poliana aqui, mas realmente é muito triste, muito devastador o que a gente vê. Me lembra muito também, há alguns anos atrás, a questão do Prevent Senior também, com os esquemas da Previdência. Então a gente está vendo a repetição de situações corriqueiras na nossa sociedade. A gente está vendo a nossa sociedade. A gente está vendo a nossa sociedade.